TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que o Senhor Jesus seja com todos Que possa transbordar da sua graça e misericórdia Para que nós possamos trilhar esse caminho com o nosso Senhor Jesus Cristo Sempre amparado nele, porque ele é a única saída e a solução para as nossas vidas E para nós iniciarmos, eu gostaria de ler um versículo Que está no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 Que diz assim Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes Então o Senhor mostra o benefício das provações Que Ele sempre está conosco e a gente deve descansar e desfrutar do Senhor nesses momentos Porque com certeza Ele vai estar com o Seu braço estendido E hoje nós estamos com a presença do nosso irmão Júnior Lemerts Da cidade de Portão, Rio Grande do Sul E Ele é o irmão que Deus ungiu naquela cidade, o presbítero Para levar à frente a vontade do Senhor Para que todos ali possam conhecer a verdade E nós queremos saber um pouquinho da experiência dEle Como foi que Ele conheceu a Cristo Como foi que o Senhor trouxe Ele para a vida da igreja Porque cada um de nós tem um momento crucial Que Deus vai lá e nos pinça Que Deus nos chama para perto dEle E esse momento fica gravado nos nossos corações De uma maneira que a gente nunca mais esquece Porque quando o Senhor entra num coração Ele faz uma grande revolução Tudo bem, irmão Lemerts? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus Uma alegria a gente estar participando aqui Irmão Júnior, conta para nós como foi esse momento Que Deus te trouxe para a vida da igreja O que você estava passando naquele momento E como foi a tua vida antes de conhecer Jesus Porque a gente sempre tem um marco na nossa vida Como o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo Isso aí Antes da nossa experiência mais forte com o Senhor Digo, nossa, porque a família toda se envolveu nisso A gente, eu, nasci em berço cristão Meus pais de berço também luteranos E ali eu recebi desde pequeno ensinamentos de Jesus Lembro que eu sempre participava das escolinhas dominicais A questão da confirmação Depois participei de grupo de jovens Participei da banda da igreja E todo aquele envolvimento E chegou um momento assim Que as atrações do mundo me puxaram Para o mundo E eu não estava mais tão envolvido Com as coisas da igreja Eu vejo hoje assim Que o temor não tinha sido edificado dentro de mim Então eu conhecia muitas histórias de Jesus Eu conhecia o que Jesus gostava O que ele não gostava Mas isso ainda não era o suficiente para a minha transformação E eu acabei me afastando E comecei a buscar tudo aquilo que a maioria das pessoas buscam Que é uma carreira, uma profissão Bens materiais, enfim Buscar a felicidade fora de Cristo E Cristo era assim Uma última parcelinha De tudo aquilo que eu precisava Então de vez em quando eu ia num culto Aí teve A chave assim Desse chamado O que o Senhor precisou fazer Foi nos quebrar financeiramente E me deixar Totalmente dividido do meu pai Então Nós tínhamos uma loja E a gente quebrou Então eu Formado em administração de empresas Eu quebro uma empresa Então foi Maravilhoso para mim A vergonha que eu passei E Essa empresa Eu acabei Prejudicando meus pais também Que eles também são empresários A questão de crédito deles Enfim E isso também me dividiu do meu pai Porque a gente acabou Sempre quando encurta o dinheiro A gente começa a brigar Então tinham muitas brigas Isso foi nos dividindo E eu lembro que foi muito triste Assim Que O Pedro Nosso filho mais velho Que está com Nove anos agora O primeiro ano dele Assim Ele não teve convivência Com o meu pai Porque eu Não queria comunhão deles E evitava isso Então Aquilo ali Machucou muito Hoje olhando para trás Eu vejo assim A dor dos dois Dessa falta de convivência Por amargura minha E aí Nesse período A gente Estava com vergonha Também até de sair Lá na cidade de Portão Tinha vergonha De falar com as pessoas Porque muita gente Sabia o que estava acontecendo Eu lembro que a gente fazia Compras em Novo Hamburgo Em São Leopoldo Que é pertinho E evitava os relacionamentos Ali em Portão Em função da vergonha E Teve um momento Que a gente Pensou em se mudar De Portão É uma coisa Que sempre nos ataca Assim Ah, eu vou sair daqui E os problemas vão terminar E a gente ficou Quinze dias no Pará Tem um tio da minha esposa Que mora lá A gente pensou Ah, vamos pra lá A gente consegue algum emprego Se coloca lá E vida nova, né Só que lá era tudo assim Muito Muito ruim Comparado ao que a gente Estava vivendo, né Tinha Muita violência Tinha Prostituição Tinha A questão da violência Assassinatos Todos os dias O calorão Que a gente nunca Estava acostumado também E tinha alguns gaúchos Lá que disseram assim Se vocês vierem pra cá Vocês vão ganhar dinheiro Mas em todo o resto Vocês vão perder E a primeira UTI neonatal A Rúbia tava grávida Nessa época A primeira UTI Mais próxima É 400km daqui E é só de carro Então se tivesse qualquer problema No nascimento do Murilo Não daria tempo Aí a gente voltou Pra portão E um dia A gente entende Que foi Deus Que falou com a gente Eu e a Rúbia A gente acordou E o sentimento Foi assim Olha, a gente precisa De ajuda E essa ajuda Vem de Deus Isso tava claro Assim, no nosso coração A gente não sabia nem explicar E aí a gente Tá, mas onde, né? Então a gente conhece Muitas pessoas Que vão na igreja A gente conhece Um monte de igreja Mas naquele momento A gente ligou Pra um amigo meu Que Ele era como eu era Os meus objetivos E ele tinha se convertido Alguns anos E a vida dele Tinha sido transformada Ele procurava Aplicar os princípios E aí eu liguei pra ele Onde tu tá indo? Eu preciso de ajuda Essa ajuda Que te ajudou Eu também tô precisando agora E aí eles ficaram Muito felizes Assim A gente foi pro culto E eu lembro Que naquele culto Eu tava há dois anos Sem falar com meu pai E naquele culto O pastor começou A ministrar Assim Honra teu pai e tua mãe E ali Parecia que tava só eu Assim Dentro da igreja E o pastor falando Diretamente Assim O que eu precisava resolver E eu lembro Que depois daquele culto No outro dia de manhã Eu fiz uma lista Assim De tudo que eu tinha Prejudicado meu pai Tudo que eu tinha feito Que tinha deixado ele triste Coisas que eu tinha Falado dele Pra outras pessoas Fiz uma lista E fui lá Aí bati na Na porta Da casa dele Não sabia Se ele ia me receber Ele me recebeu Com a cara Assim Meio De brabo Enfim Me perdoou e me perdoou Então A buscar A buscar A gente começou a A gente começou a Congregar E começou A se envolver Com as coisas do Senhor Que benção E vi que a partir Eu vi Eu vi que a partir do momento Que eu comecei a pedir perdão Uma outra denominação Uma outra denominação Se fosse só Se eu fosse só A gente ia adaptar E a gente ia adaptando Eu estava Eu estava recém Eu estava recém aprendendo Que enquanto criança Apresentou o Murilo A gente aceitou o batismo Logo de início A Rúbia Quando foi batizada Ela estava grávida Então foi muito interessante Isso também Porque um dia depois Que ela batizou Ela entrou em repouso Porque começaram dores E aí começou a ficar Arriscada a gravidez Repouso E ali a gente viu A mão de Deus já Protegendo o Murilo Porque o Murilo Quando nasceu Ele com 10 dias de vida Com 10 dias de vida Ele voltou para o hospital E precisou ficar internado 30 dias Com problema no intestino O final do intestino grosso dele Não tinha célula nervosa Ele não conseguia evacuar E ele quase veio a óbito Então Eu creio que estava Vindo algo pior E Deus colocou a mão E deixou uma pontinha Assim para a gente entender A mão dele trabalhando Na vida do Murilo Hoje Tudo isso já está restaurado Mas foram dois anos Que nem tu leu ali em Tiago 1,2 Dois anos de muita tribulação De muitas internações De muitas cirurgias E isso moeu a gente Mas por outro lado Isso nos aproximou muito de Deus Porque A gente queria colocar Todas as coisas em dia Para receber também A benção da cura Não por merecimento Mas por gratidão Também por tudo que Deus Já estava fazendo com a gente Então O Murilo foi Logo depois Do batismo Ele nasceu Teve todos esses problemas Mas de hoje E hoje está Cheio de saúde E o Mano O Pedro O Pedro sempre esteve tudo bem Ele é um querido Assim agitado E sempre cuidou muito Do Mano O Pedro sempre foi muito querido Assim com o Murilo E é uma benção Assim a gente poder Hoje ter eles também Louvando o Senhor Buscando a palavra Eles também estão Nesses conflitos Assim porque eles sabem Que precisam obedecer O papai e a mamãe E agradar a gente E aí quando eles não conseguem Eles se entristecem Então eles estão Na mesma luta que nós Só que o padrão deles Na relação deles Com a gente Então isso também De antes A gente tinha um padrão Assim Ah vamos educar Os nossos filhos Para que eles Tenham uma boa profissão Para que eles Consigam adquirir Muitas coisas E as amizades deles Sejam boas E só alegria Só que tudo isso Na nossa vida Não aconteceu A gente viu Que era um buraco Que era tudo falso E hoje a gente Tem a oportunidade De ensinar eles Então que A melhor coisa Que a gente pode viver É o Senhor Os padrões do Senhor E todo o resto O Senhor vai acrescentar Conforme a vontade dele E é uma benção A gente ter toda a família No Senhor E sempre vendo Crescer A confiança Dos pequenos Também em Deus Vendo as atitudes E vendo como Deus Ele está ali Sempre nos protegendo Guardando E ele faz Tudo está no controle Do Senhor A gente só precisa Descansar E confiar nele Então nós vamos fazer Um breve intervalo Nós já voltamos Janela do céu Vamos ao longo do céu Amém.